Vamos improvisar, vamos pro basquete. É isso mesmo, porque até ligar... O basquete e o Fifa é a mesma coisa. Mesma coisa. É bola na rede, filho. Três arremessos pra cada? Três arremessos pra cada? Quem fizer menos, o time vai pagar. Certo? Tá. Já começa o Paulinho Louco, vai, do time 1, time mítico. Tô sentindo a pressão. Não, tu não é do meu time, não, né? Basquete, meu irmão, sexta. Jogou na sexta, ponto. Série a bola no buraco oval ali. Exato. Vem cá. Não, não, não é muito longe. Antes de você fazer a sua prova, seu grito de guerra. É o Paul. Gostou? Gostei. Foi ridículo, mas dá pra fazer uma edição depois que salva, né? Isso aqui tá ao vivo? Tá. Primeiro arremesso de Paulinho Louco. Paulinho Louco na bola. Quantos arremessos que são? Três. Como é que é? Eu vou mostrar pra vocês agora o talento esportivo que eu nunca mostrei nessa vida. Calma aí. Guts me. Joga sério, ô. Guts me. Não, vai sério, vai sério. Olha, olha, olha. Vem uma câmera aqui. Por favor, pega uma câmera daqui. Uma câmera daqui. Pessoal, pessoal, eu tenho uma inspiração no Kiko. Que eu vou... Boa noite, amigos do Brasil. Não, não. Joga direito. Vamos ganhar. Senão não vai tomar choque. Não, não. Joga suando. Segura, segura. Faz só um pra garantir. É bagulho de entretenimento. É isso. Porra. Nossa, nosso time mó desanimado. Só fui eu. Olha, o Júlio é do meu time? Porra. O Júlio é do meu time? Eu não leio o briefing. Desculpa, gente. O Júlio é do seu time. Ô, divide o mig pra cada equipe. Nós tá com medo. Ô, faz alternadas. É mais emocionante. Vai passar. Nossa, foi mal. É, faz alternadas. É mais emocionante. Sério? Agora é o time dele. Vai, Juca. É eu que vou? Vai. Certo, visão. É isso. É, isso. Fica aqui. Que isso. Ô, Juca, ele já pegou, ele já fez, mano. Não zoa o bagulho, viado. Não, peraí, peraí, peraí. Grito de guerra aqui. Grito de guerra. Grito de guerra. Favelada Original. Caralho. Valeu. Quase me mantou o Favelada Original. Foi foda, viado. Original, viado. Quase morri, mano. Moleque simples. Ó, 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 ó. Vai. Caralho. Tudo isso? Pra que tudo isso? E ele tá de laranja, viado. Se ele errar, vai ser maravilhoso. Tem que ter um idiota que tá com a bola e fez a cesta. Vai, demorou pra caralho. Ih, apertou um minuto o machine. Vai, filha da puta. Vai. Meu Deus. Aí! Caralho! Moleque doido! Moleque doido! Você é louco. Demais. É isso. Porra, tamo junto. Tem que dar vida, porra. Tem que dar vida. É isso. Acredita. Vai, vai, vai. Obrigado, Deus. Relaxa, relaxa. Dá nas suas mãos, papá. Estufei o peito aqui. Aqui vai ser só parangolé agora. É você que tá na situação, meu padrinho. Vem com ela. Vem com ela. Vem com ela. Vem com ela. De olho fechado? Duvido. Não, não. Se você for de olho fechado, eu não vou. Não, 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 não. Vai de olho fechado, Paulinho. Não, o bagulho é entretenimento, mano. Olho fechado. Iiii. 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 Do pão de queijo, da Serra da Canastra. De queijo? Serra da Canastra? É Minas, porra. Eu não sei o que é Canastra. Vai, 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 fuleiro. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você falou que, irmão? Você falou que, irmão? É a gente, pô. Você é louco. Você é louco. Eita. Paulinho. Você é louco. Os caras querem jogar de olho aberto, mano. Dois a um, Paulinho. Quem comemora por último, comemora melhor. Vai ter um empate agora e depois do desempate vamos colocar todo mundo pra mamar. Ô, Paulinho. Paulinho, não vai jogar de olho aberto de novo. Sabe que o olho é uma das coisas que mais confunde a mente. O olho foi fechado, por isso que deu bala. Não foi. Foi, foi. Vai, vai, vai. Não, faz uma pra empatar. Pra empatar. Se errar, perdeu. Se errar, perdeu. Se errar, perdeu. Nossa. Iiii. Choquinho. Ah! El Paulo. Eu vou pagar por isso? É, você vai ver o El Paulo. Eu vou pagar por isso? Vai. Vai pagar e pagar a casa. É, você vai pagar por isso? Eu vou pagar. Eu vou pagar por as persicamente a casa. Então, tudo bom. Ai tomeira. Antes dee me 닫ou. Yo 님 já sua mãe. Ah, aかな faith. É, para eles tudo bem. Eu vou pagar por isso aí. Tchau, tchau.